E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como você está desativando o tema escuro dentro do aplicativo de contatos do celular. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para você estar contribuindo com a família JTEC Phone. Bom, vou estar vendo o aplicativo de contatos, logo em seguida vou vir até a opção de corrigir e gerenciar, venho até em configurações, aperto onde tem a opção de tema e aqui dentro vai ter a opção que provavelmente vai estar ativada de padrão do sistema ou então escuros. Então você aperta em claro e a partir desse momento já foi desativado o tema escuro aqui dentro das suas configurações do aplicativo de contatos. Então é uma função bem básica de você estar realizando aqui no seu celular sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTEC Phone.